Olá, boa tarde. Meu irmão Paulo, conforme prometi, vou fazer o vídeo da instalação da tua prenda. Todas as partes estão no seu lugar, a ferramenta está a postos, visto vários filmes e lidos vários apontamentos, estamos prontos para instalar este filtro de ar magnífico, mais conhecido por Blood, Glove, Hypercharger. Ok, então agora vamos ver se as instruções da internet funcionaram. A questão é saber se amanhã existirá peças a mais ou não. Amanhã sabes o resultado. Alarme OFF! Até não dá para retirar o fusível, fiquem em alarme. Liga. E pronto, o alarme está OFF e pronto a trabalhar. E pronto, o alarme está no seu lugar. É tão longe. É um bom sonho que eu apenas tinha hoje. E você pôs sua cabeça. Você diz que é um mal. Spin me back down the years And the days of my youth Draw the lace and black curtains And shut out the whole truth Spin me down the long ages Let them sing the song Okay See there a sun is warm And we found him I'll decide That our black hands On his shoulders And he feeds himself in the night We'll make a man of him Put into a trade Teach him To play Monopoly And how to sing in the rain Yeah Música 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 Bom, meu irmão, parafudos não sobraram. Vamos ver se trabalha. Música Eita! Funciona! Música 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 Uma coisa eu te garanto, parafusos não sobraram. Falta mesmo uma chave que já te mostro para o que é. Mas agora vou ao oficina e vamos tratar disso. Mas vamos lá ver se isto funciona. Ok. Ignition on. E que tal? Epa! Então vamos ver quais são os parafusos. A chave que eu não tenho. Preciso de retirar estes pequeninos para colocar este torrinho. Mas agora nada melhor que o ver ou comprar a chave. Ou ver alguém que tenho. Um beco me abrejo. Abraço meu irmão. Respetável. É que eu perigo e vou abrir. Tchau.